Erwin, indo com a tropa de exploração pra cima do titã bestial com a música de boss de fundo. Zeke, mata o Erwin e a tropa de exploração. Zeke também, porque a música do boss não parou. Quando um amigo está em perigo. Morreria pelo amigo. Mataria pelo amigo. Mataria o amigo em perigo. É o amigo em perigo. Quando você é gamer, assiste animes e séries, gosta da Marvel e DC e tem uma namorada. Entretanto, eu sou aquele que ocupa o topo dos clãs.